Oi gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o bolo de chocolate pra esse final de semana e ficou uma delícia. Sabe aquele bolo mousse com cobertura e não fica muito doce, não ficou muito doce, ficou maravilhoso. Eu super recomendo você fazer e é isso aí, confere o vídeo que tá uma delícia. Tô aqui organizando, né, pra fazer o bolo. Eu gosto de sempre estar separando as coisas pra não ficar tão acumulativo. Então, fica mais fácil. Primeira coisa que eu faço é ligar meu forno, tá? Vou deixar aqui pré-aquecendo enquanto eu tô fazendo o bolo, que vai ser bem rapidinho que eu vou fazer no liquidificador. A forma já está untada com manteiga e farinha. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá gente? Não esqueça. Gente, no liquidificador eu vou colocar uma xícara de óleo, dois ovos, ovos caipiras, tá? São maiores. Se for ovo de grande, eu boto ovo de casa, boto quatro. Na receita pede uma xícara e meia de açúcar, só que eu coloco uma xícara e dois de dedinhos, tá? Essa xícara aqui é bem grande, então vou colocar um pouquinho mais. Menor, né? Coloquei aqui mais um pouquinho de açúcar. Agora eu vou bater com... Vou botar uma xícara de leite. Uma xícara de leite. Eu vou bater por alguns minutos. Daqui a pouco eu continuo a receita. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Vou peneirar e vou botar também o chocolate. Peneirar também, tá gente? Ó, gente. Já bateu, ficou eradinho. Coloquei a essência de manteiga, que é um... A essência que eu amo pra bolo de chocolate. E coloquei uma pitadinha de sal. Isso daqui, gente, é bicarbonato de sódio. Eu vou colocar uma colherzinha de café de bicarbonato pra dar uma cozinha no chocolate. Fermento em pó para bolo. Esse aqui é o chocolate que eu vou estar usando agora. Eu vou usar quatro colheres de sopa. Aqui é 33% de cacau. Pode usar de 50%. Agora eu vou peneirar aqui o chocolate. Já vou colocar o líquido e vou mexer. Pode passar no liquidificador, tá? Mais ou menos não vai dar não. Agora eu vou misturar delicadamente. Ó, gente, a massa vai ficar assim, ó. Bem homogênea, tudo misturadinho. Aí eu venho com o fermento, ó. Tampendo fermento já tá aqui, ó. Tá paradinho. Agora eu vou colocar o fermento e mexer delicadamente. Olha que massa linda. Aqui, gente, agora eu vou colocar na forma. Pego uma espátula, rapa tudo. É só colocar na forma. Ficou bem... Top. Gente, o bolo de chocolate ficou assim. Eu já fiz os cortes, tá super fofinho. Agora eu tô fazendo a carta. Top. Tchau.